Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder ativar o corretor do teclado, o primeiro passo é a gente entrar no ícone de configurações. Deixa eu voltar para trás aqui. Quando você entrar aqui, você vai descer até a opção de gerenciamento geral. Aqui você vai procurar pela opção configuração teclado Samsung. Caso você não encontrar essa opção, você volta para trás, nesse buscador aqui na parte direita de cima, você escreve a palavra teclado Samsung, procura por aqui a opção, ela já apareceu para mim aqui, você clica e te traz diretamente as opções dentro do teclado Samsung, beleza? Eu vou voltar para trás, vou entrar manualmente aqui, configurações teclado Samsung, estamos aqui dentro outra vez. Para ativar o corretor, primeiro passo, a previsão de texto aqui deve estar ativada. Você vai descer mais para baixo, vai em substituição automática e vai ativar os idiomas que você usa no celular, que você quer o corretor ativado. Voltamos para trás, vamos em sujeira e correção de texto e vamos ativar os idiomas que você usa aí também, beleza? No meu caso só tem o português Brasil, voltamos para trás. E basicamente esse é o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, não esqueça do like e se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.